E nessa sexta-feira foi dia de recomeçar a vacinação contra a Covid-19 no município de Santa Inês. Na tarde da quinta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde entregou o maior quantitativo de vacinas para a Regional de Santa Inês até o momento, para os 13 municípios. Pouco mais de 19 mil doses foram disponibilizadas para os municípios que fazem parte da Regional. O município de Santa Inês recebeu 1.900 doses para a D2 e 2.081 doses para a D1. Automaticamente, na sexta-feira, os postos de vacinação foram reativados. A escola Terezinha Lopes, uma grande movimentação, nós passamos por lá e verificamos que as pessoas estão indo em busca da vacinação. E também a maçonaria, que é o principal ponto de vacinação da cidade. Eu vou falar com a Daniela Ripado, que é a coordenadora de imunização do município de Santa Inês. Daniela, fala para a gente como é que tem sido essa vacinação, essa retomada da vacinação, depois de mais de uma semana sem vacinas aqui no município. Sim, retomamos a vacinação para o público a partir de 18 anos. Além dos dois pontos citados, nós temos também a escola Maria Martins Brinjel e a igreja Batista Betel, funcionando também com um ponto para a D1 e a policlínica para gestantes e puérperas. A maçonaria também está atendendo o público para a segunda dose. Hoje, não diferente dos outros dias, a população atendeu o nosso chamado e a gente espera que durante todo o dia a movimentação seja dessa mesma forma e que a gente consiga fazer a aplicação de todas as doses ainda hoje. Essa questão, você frisou a aplicação de todas as doses em um dia. A Secretaria de Saúde tem trabalhado incansavelmente, cada vez que chega um quantitativo de vacina, seja qual ele for, o número de profissionais é aumentado para que o mais rápido possível essas vacinas sejam aplicadas. Sim, tem toda uma logística para esse dia de vacinação, para que ela ocorra da forma mais rápida possível, para que a gente possa estar fazendo essas doses e recebendo, logo recebendo mais ainda, para estar avançando na vacinação. Temos um número pequeno de faltosos, mas a maioria das pessoas tem procurado os pontos no dia que está atrasado na carteira de vacina. O que a gente pede é que eles continuem procurando, quem já está no prazo continue procurando e quem está atrasado procure um ponto para estar colocando em dia a vacinação, para estar garantindo a imunidade, adquirindo a segunda dose da vacina. Nesse lote agora de 1.900 doses, veio também direcionada aos profissionais da educação, que já completaram 90 dias para começar essa segunda dose, né? Sim, nós essa semana iniciamos, né, dos profissionais da educação, na próxima semana nós teremos um número também maior de profissionais da educação para serem imunizados, já estamos vendo a logística para atender esse público também. Muito bem.